Sabendo que ele vai daqui a um ano, que ele estará com mais de 60%, será que alguém vai ver isso? A gente tem que levar uma pergunta para a diretoria ali. E só mais uma coisa, vocês falaram que vai depender muito das eleições, mas não tem nenhuma previsão de alguma autoridade do governo sobre isso. Vamos lá, então vamos fazer pelo bom senso. Vocês acham que alguém acaba com a Bolsa Família? Está certo, funciona, todo mundo gosta. Por que um tonto vai acabar com isso? Ele pode dar uma reformatária. O ciência sem fronteira é o equivalente para um certo nível social, para quem faz universidade. E eu não acredito que ninguém vai acabar o ciência sem fronteira. O que ele vai fazer? Ele vai ser provavelmente ampliado para outras áreas, existe uma pressão enorme para isso, e pode ser diminuído no número. Se vocês conhecerem o sistema BravTec, o sistema BravTec, como todo o programa intercâmbio, ele ia ser. A gente escolhe o aluno, a gente fala para a faculdade, você não vai virar uma loteria e o cara te pega no ar lá com os cabelos, na hora que você passa lá e você vai para onde for. Isso que é o errado. Então a tendência é que continue esse programa, é um programa de sucesso, mas que ele vai ser reformulado. Nós aqui da Bolsa nunca vamos ser afetados. Não somos nós que eles não querem mandar, são outras faculdades. Porque se eles querem fazer uma mudança conjuntural no país, não vão afetar as melhores escolas. Certo? Vão tirar onde tem os excessos. E eles já sabem onde estão os excessos. Onde tem gente mandando, como ela falou, de qualquer maneira, todo mundo sabe. Só que neste momento o programa ainda é de massa. E não há uma coisa diferente. Então eu não acredito, pessoalmente, que ele vai se extinguir. Ele vai ser ampliado em termos de áreas, não vai ser só para as ciências exatas como é hoje, e ele vai ser diminuído no número total. Só uma curiosidade. Naquele caso que apareceu no jornal dos 110 estudantes de Ciências Sem Fronteiras devolvidos para o seu país, porque não tiveram rendimento, não conseguiram inglês e tudo mais, nesse 110 só tinha o USP e ele foi devolvido, a gente sabe, não porque não conseguiu fazer o curso de línguas, mas porque ficou doente durante o período do curso de línguas e, consequentemente, não conseguiu a norma. Então a USP realmente está sendo desejada. O raqueamento tem um período de atualização, porque tem professor meu que só liberou as notas da placa. Então, eu comentei, então. Eu já baixei tudo e já foi tudo feito, porque é o mesmo raqueamento que usei o futuro de placa. Deixei fazer a REC, entrar a nota de REC, e entrar. Se eu souber, por exemplo, a matemática toda põe as notas na matemática, pessoal. Não, eu estou no quarto ano, profissional de controle. É, aí é complicado, né? Porque a princípio a gente não tinha, a gente não tem como fazer isso, não tem como fazer todo mundo. E se você foi, só interessa para você se você foi, não, mas você está falando, porque entra na, não tem a inscrição, não tem matriculado. Eu vou ver, eu vou verificar quando está IMA, não tem o voto final. Eu acredito que quando está IMA, ele não entra nem sumando, nem dividindo, nem em cima, nem embaixo. Porque não tem, é só quando conclui. Mas eu vou verificar isso aí. Isso tem que ver pelas notas que a gente baixa no REC, que é o sistema interno para verificar. Tá bom? Mas se vocês souberem, eu não sei, não sei se vocês tiveram que a matemática, amanhã, puser todas as notas, aí vai e faz tudo no terceiro ano. Baixa tudo no terceiro ano. Senhor. Ele tinha, ele estava no tirinho lá. Senhor, fica atrás. Fala. Eu queria saber se o Ciências, você mencionou a Bolsa de Iniciação Científica, eu queria saber se o Ciências vai considerar a Bolsa de Monitoria também. Monitoria não. Não. Tá bom. Obrigado. Posso perguntar? Oi. Não, primeiro, aqui depois você. Dá uma coisa que eu não sei se você falou, você não entende. O arranqueamento é feito por departamento ou por curso? Porque tem curso, por exemplo, o PMI e o PMT. Por curso, por curso. Ah, por curso. Não é por departamento. Só que na civil, por exemplo, tem quatro departamentos, tem um curso só. Então ali é civil. Aí tem um coordenador que é o professor Francisco Cardoso. Então ali é a coordenação por curso. E eles se entendem lá como eles fazem as devidas aprovações. É por curso. Obrigada. Oi, posso falar? Pode. Na hora de fazer a descrição de Ciências Sem Fronteiras, já coloca a escolha das universidades ou se a escolha do país? Surpresa. Você vai ter que fazer. No site do Louro de Ciências Sem Fronteiras, você só se candidata ao país. Se houver uma preferência por universidades, você fica depois. Obrigada. O senhor Fonseca, você comentou antes sobre o quarto ano e o terceiro ano sobre os 50% e 30%. Mas em quinto ano, tem alguma porcentagem que ainda tem? É que eu não acabei de colocar ali. Nos quinto ano, eu vejo até os 75% e a CRM te coloca. 30% das vagas. Certo? Então eu enxergo ou olho até 75%, praticamente não tem porquê eu perguntar no departamento. Porque os 25% nunca vão estar relacionados. Eu queria saber o que eu faço pelo Ciências Sem Fronteiras de Crédito em outro país. Não conta absolutamente nada para fora, nem como ativa. Não conta. Como não? Posso aproveitar tudo? Lógico. Por princípio, nos 25% Por princípio, todos os créditos cursados no exterior são aproveitados. Isso quer dizer o quê? Por isso que quando você vai embora, tem que avisar a CRM que você foi para cuidar o status, para cursar a disciplina no exterior. Porque quando você voltar, o teu histórico vai ser inserido no churter. Todas as disciplinas que você cursou vão ser aproveitadas. ou seja, vão estar dentro do seu histórico no churter. Porém, você ainda pode pedir equivalência das disciplinas cursadas. E aí, a equivalência é com os departamentos, com os professores responsáveis. depois, tem um ali de camisa branca, está há três horas, já falam, já cansei por ele aqui. Eu queria saber assim, eu faço dinheiro em mim, e não são todos os países que têm esse curso. Em que fase do processo eu vejo que tem uma correspondência com o que eu vou fazer ao Científico? no edital, você já tem que procurar ver qual é o edital que privilegia a tua área ambiental. Aquela parte das restrições. Se não houver restrição nominativa para a engenharia ambiental, todos vão ter um curso. O que pode acontecer, como o professor falou, você não tem como escolher a universidade, no máximo você pode indicar algumas do teu interesse, pode acontecer que você vá para uma universidade que não tenha um curso específico como o nosso aqui, e que você fique ali meio que gravitando em volta. Lógico, você vai chegar, você vai saber antes que faculdade que é, você vai ver com um professor aqui, um coordenador de curso, que disciplina, olha, lá não tem ambiental, o que eu posso fazer para incrementar o meu currículo, já que não tem nada exato de oriental. E aí, o professor vai te orientando. Ops, aqui, aqui, Vai falando que a gente segue a voz. No caso, de um aluno que ou trancou matrícula, ou trancou matéria, pegou dependência, e vai se formar além dos cinco anos, está no sexto ano, é possível participar, do sexto ano? É, e entra na regra do quinto ano para frente, é tudo igual. Você está tendo aquele polo lá, e aí, você vai ter que preencher esse de que por sempre aquele último ano. Mas aí, o 30%, então, você pega quando o seguinte é o seu. É, vejam, aí só não vai quem não quer. Você tem que estar com um desempenho acadêmico bom. se você, por motivos adversos, fez em seis, sete anos, mas está em 30%, melhor você estar dentro. Da nossa parte, o que você não pode é estar acima dos 90% do curricular. Não tem jeito, o sistema bloca você. se você ainda está, se está no sexto ano e ainda está no 85%, você deve ir. Aí, deve ir em todo mundo. Não tem por que não ir aí. Obrigado. Oi, eu queria saber se tem como saber minha posição no ranking. Não tem. A gente não publica essa posição. Quando eu faço a minha matrícula, no mundo, você tem que colocar o número de processo. Quando eu pego ele lá no site do CNPq, tem um número de seis dígitos, seguido de barra, depois de 14. Eu ignoro isso depois da barra? Sim, ignoro depois da barra. Só depois. Obrigado. Eu tenho uma dúvida com relação ao... Aquele... Eu tenho uma dúvida com relação... É que eu tenho um pouco com relação ao currículo, essas coisas para selecionar, para ser documentos, etc. Plano profissional, eu imaginaria que fosse parecido com o doutor de polvo, mas não tem nada disso. Não, seja moderno. Só tem o IC mesmo e... e as Olimpíadas, nada mais conta. Nada. Nesse momento, não. E pode acontecer, dependendo da universidade que você escolher, ela pode vir a solicitar, além do plano de estudo, uma carta de... de recomendação. E o IC, a gente vai lá onde? Tipo, a última coisa, a comprovação... Tudo vai estar indicado. Você vai fazer a inscrição, vai estar aqui, os locais onde você vai anexando. o doutor, porque está... Oi, no meu caso, se eu fizesse o semestre que vem no número de créditos ideal, eu extrapolaria, passaria dos 90% do curso. Eu tenho que, então, ter essa preocupação em matricularem menos a quantidade de créditos para... Em princípio, sim, tá? A gente fez isso por quê? Como eu já disse, no último ano, muitas vezes, é a última oportunidade, né? Para alguém fazer intercâmbio, não conseguiu antes, vai conseguir agora. Então, a gente está querendo continuar essa oportunidade. É lógico que no momento do critério da seleção, da unidade, já pode perceber que só falta você fazer um crédito e eles podem te barrar, tá? Não vai ser a reitoria que vai te barrar, mas a poli pode barrar e o, como o segundo a gente fala, segura a outra, tá? Então, se você estiver passando no... Você pode se matricular nos créditos normais, sai o resultado, pede o tratamento de uma, duas disciplinas para você não passar, eu diria, o ideal seria não passar de 94%, tá? Que é o que eu defino eu pessoalmente como o erro, o desvio padrão desses 90%, não seria 92% ou 18%, mas eu poderia eu até 93%, 94%, vamos deixar. Mais do que isso já começa a complicar. A porcentagem para a conclusão do curso, tá? Aí é tudo, se na conclusão do curso existir a necessidade do crédito do trabalho, ele entra. Eu não sei se vocês que têm acerto ao resumo escolar do Juntos Tempo. Sim. Então, lá diz quanto que você está. Tem lá, porção. Hoje, então você consegue verificar se você tem crédito de trabalho, tudo o que, essas regras, ele apresenta 60% do curso concluído. A regra é fácil. Quanto falta, quanto que você fez do seu curso total? Você se forma se você não tivesse créditos? Não. Então, ele está dentro. Eu fui no quarto ano, eu venho com as pessoas do quinto ano, mas eu também não tenho algumas notas do semestre passado. Eu tenho diversos problemas com relação a isso. Caramba. Não, porque é complicado, meu irmão. O 4.000, você é aluno da poli e faz poli-falma. O problema ainda é poli. Então, você precisa escrever. Escreve, põe esse caso, lá eu vejo como que você vai mudar. A gente, isso aqui, a resposta respondeu para 95%, mas, se eu não tiver, a gente vai ver. A ideia não é segurar o curso, conforme a gente quer ver. Só que, como falou assim, não dá para entrar, se escure aluno por aluno para ver se o aluno não atrasou. Eu esperava que os alunos, professores da poli, todos, eu tivesse posto as notas. Então, não esperava nenhum problema a partir do quarto ano, que está no terceiro para frente. Mas, quando já apareceu isso, então, escreve para a gente, esse e-mail aí, a gente vê como for. isso sem dúvida nenhuma, o coordenador de custos que vai resolver. Essa pessoa, na qual, vai na qual, também, é de renta. Lógico, e o seu 100% é a roda, e a faldão junto. Ela não é isso. Oi, é, com vontade. Eu tenho duas perguntas. Eu sou da Ana Paula, então, eu tenho 32 créditos de obtivado para me emprego. Eu posso cumprir isso fora do país? Deve. Tá. Eu pretendo passar um ano fora do país quando eu voltar. Eu preciso passar um ano no Brasil ou eu preciso passar um ano na USP? Em princípio, você tem que retornar para a universidade, tá? Pelo menos um semestre. Tá, porque eu vou estaria no meio do meu quinto ano se eu tiver conseguido comprir as notativas livres. Eu posso fazer só o último semestre e me formar. Exatamente, é o mínimo. Normalmente, as bolsas caras sempre pequenas, eles sempre pegam para você. voltar para a instituição de origem e cumprir o mesmo tempo que passou fora da instituição de origem. Nós já vimos casos de alunos, principalmente de último ano, em que passam só seis meses. Seis meses é o admissível, dá para a gente conversar, falar, olha, o aluno foi, aproveitou muito lá fora, trouxe créditos, fez coisa aqui e conseguiu se formar antes. Sem consequências. Mas dá trabalho fazer o que eu estou falando. Não é trivial, não é escrever muito e-mail, mas eles aceitariam isso, que está fora da regra, não é? O ideal é você fazer seis meses aqui e fazer mais um tempo que você está. com ciências sem fronteiras, ele é feito um ano porque você sai de um ponto inicial e volta nele para continuar de onde você parou. Os problemas começam quando há prorrogações, que aí você vai voltar não ao que parou, mas um ponto à frente e aí começa o que eu faço? Não tem disciplina, não é da vez semestre, não posso puxar, não posso... Então, todos esses casos tem que se pensar muito bem antes de fazer porque pode ter consequência para a sua pagatura também. Eu queria falar uma coisa que eu estou falando que a gente vê do dia a dia. A bolsa é de 12 meses. Você vai, sei lá, um termo de autógrafo com o qual você assina, você não virá ao Brasil nesses 12 meses. Você vai ficar só no país a qual você foi. E, ah, você está recebendo bolsa inclusive no período de férias. Isso nunca existiu. Significa que no período de férias você está trabalhando. Qualquer coisa fora disso não existe. Eu não quero saber. Certo? Mas não existe. Mas está fora da época. Então, você vai para o 2000. Aí tem um outro problema. Você vai começar dia 1º de setembro de 2015. Vai acabar quando? Dia 31 de agosto de 2016. Só que você vai perder um mês de aula da pola. Então, tem que fazer um por um. Você escreve para nós. A gente permite que você volte um mês antes. Isso está no fato, gente, dos procedimentos para medir a diminuição do período dos Ciências Sem Fronteiras. Perceba. É, bastante gente recebeu um e-mail falando que está com 100% dos créditos cumpridos no Júlio. Já está formada. Pode, pode. Aí. Isso aconteceu, tá? A gente mandou esses e-mails justamente para os alunos saberem o que está acontecendo porque pela regra são excluídos. Mas justamente com esses e-mails já foram instruídas as unidades e os alunos que inscreveram. Nós vamos verificar o que está acontecendo no sistema Júpiter que está gerando esse 100%. Esses alunos que tiveram inscrição excluídas e receberam e-mail o que eles vão ter que fazer? Solicitar a sua graduação o cálculo real da porcentagem pedir outra graduação outra seriente mandar um e-mail para csf arroba usp.br é o único momento que manda por um e-mail e não vai conosco dizendo a porcentagem real do aluno não é o aluno falando outro dia a gente recebeu um e-mail assim eu falei com a mulher lá da graduação e ela falou que eu tenho 37% concluído quem que é a mulher lá da graduação? Então assim eu preciso de algo oficial da USP porque na hora que eu coloco na homologação que você foi homologada que você tem 37% e eu estou enxergando no sistema 100% eu em princípio estou mentindo para o Ciências Sem Poder e eu preciso de um documento da unidade que comprove que eu não estou mentindo mas que foi uma falha do sistema por isso que eu não posso aceitar e-mail de aluno falando que meu histórico faz a conta está certo está errado não eu preciso ou a série ou a graduação então acontece o seguinte dos alunos que tiveram esse programa me comunicar é muito simples na transposição do Júpiter para o mundo está tendo erro é só entrar no Júpiter que eu vejo que está correto então esse problema é fácil de resolver mas tem que resolver um por um vai ser facilitado porque provavelmente amanhã ou sexta-feira todo mundo que estiver com 100% eu vou separar numa lista já vou passar para as unidades para as unidades já me confirmaram sem que a necessidade de passar para vocês esses eventos foram lançados porque estavam sendo feitos alguns alunos em alguns editais percebeu-se que isso está sendo recorrentizado então em vez de ficar assustando vocês a gente vai tentar resolver de outro modo e é um problema informático professor eu gostaria de saber você mostrou como é feito o bloqueamento na bólia mas como isso funciona no âmbito nacional para decidir quem vai para cada faculdade e lá fora todos os algoritmos que eu tive até hoje juraram todos os critérios que eu vi até hoje juraram não tem veja só como que quem coloca você aonde é uma entidade que está sendo paga para fazer isso nos Estados Unidos você vai escrever tudo o que você quer fazer o que você fez aqui o que você quer fazer lá e ela a princípio se colocaria lá tá nos outros países e eles respeitam que tem um número menor de universidade porque qual o problema nos Estados Unidos todo mundo quer ir em 10 universidades das 6 mil que existem então era inócuo perguntar agora eles perguntam para você ter para você ficar satisfeito mas eles não dão a mínima para isso você põe ali se você sai sorte sua tem já um cara que pôs lá e foi mas você põe o que você quer não tem problema mas eles não tem humanamente como fazer isso certo só que o critério é o colocador do placement da entidade que faz isso então na França é de uma maneira na Alemanha é de outra maneira na Itália cada um faz de uma maneira não é o ciência que faz isso é o país que recebe então naquele grupo do G8 da Austrália eles tem um modo de gerenciar os alunos no ATN cada país é de um jeito e todas as vezes que eu tentei entender como era um faz pro outro fura no próximo digital então a gente ainda não experimentou testar ou jogar pra cima o que fica na mesa vai e não vai não acho que é o outro que falta o teste mas realmente é isso a gente não tem como saber qual o critério que eles usam pra colocação dos alunos a gente sabe que na França eles vocês ficam oferecidos lá e as escolas vão lá e pegam tem essa lista quem quer quando cinco escolas escolher o mesmo aluno ele é tirado da lista eu falei daí e aí como decidiu entre os cinco é no pau é um brigando com o outro até que eu pego o aluno e falo não é possível porque tem muita escola na França também e não tem aí uma entidade que fala você vai no campus França oferece o que a gente tem feito o que a gente fala com os parceiros tem aluno pode e vai procurar o que você acha no passado ele decidiu procurar e não achar mas não dá não tem aluno museu nenhum a gente entendeu que tem que ser rápido então por exemplo as escolas centrais não vão procurar a uncia ser fronteira não vão eles não vão se dar de lá disputando a união tá lá é os anos que eu quero convoscar toda a uncia ser fronteira nas escolas centrais foi um processo do Aftec que espertamente o governo englobou no sistema ser fronteira pode entrar nas escolas centrais para agora mal explicar de vez em quando aparece um ou outro que tem mas 90% dos alunos que tem os projetos que tem Bratitec como tem bolsa específica igual igualzinho o aluno não precisa ir no sistema ciência fronteira vai se quiser mas não precisa professor você falou que vocês consideram o aluno o ano o ano quando está no ponto da viagem no caso da Austrália o edital que saiu agora vai os alunos irão em fevereiro do ano que vem no meu caso então no final do terceiro ano eu contaria como aluno do quarto ano com o ento da viagem é o que importa é o ano todo tem alguns que vão no primeiro são pouquíssimos e a maioria vai em setembro então ao longo daquele ano como não terá outra chamada quem que vai entrar para o seu edital quem está ali de setembro ainda estará fora ele está ocupando vaga nesse departamento a maioria todo mundo que saiu agora ou saiu no passado já voltou então para setembro de 2015 praticamente está tudo zerado no departamento só tudo no diploma que é um ou dois no departamento entendeu então no seu caso quando anteriormente era a cada seis meses ainda então aí era bem complicado até para a gente ver quem está fora e quem está dentro de que departamento que você é da Minas então na Minas é uma hora bastante 50 né então tem muita barra tem muita barra então quando vocês tinham 10 aí era crítico era dois um do diploma outro um gramatado agora tem bastante então no meu caso vai contar o meu quarto ano o seu quarto ano quem estará fora do seu departamento no primeiro semestre de 2014 isso a gente sabe dá um trabalho danado a gente sabe entendi obrigada vai aqui 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 a esquerda é eu tenho alguma dúvida na ficha de inscrição do Ciências eles pedem para anexar já o teste de proficiência mas a ficha de inscrição é até 30 de setembro e pelo meu edital eu posso mandar o toque até 21 de outubro tem como eu depois acessar a ficha de inscrição e mandar depois o período do dia você não deu o edital até o fim o cronograma e aí está as datas em que você pode enviar a máxima o resultado da proficiência não, então eu li as datas mas eu consigo acessar novamente você tem que usar o link que é fornecido no cronograma não é pela ficha de inscrição é um link especial na ficha de inscrição quem ainda não tem o exame vai colocar o que está fazendo coloca o protocolo da inscrição do exame na nota que é obrigatório coloca o mínimo para passar porque essa nota depois vocês vão reenviar através do link que é fornecido nos editais aqui duas coisas na verdade tem alguns editais no mundo que eles falam quantas vagas tem para os Estados Unidos eles falam os editais da CAPS o CNPq não forneceu a porcentagem de cada um então por exemplo para a Austrália não tem e não tem como descobrir quantas vagas tem se tiver 50 se tiver 500 não tem são 5.500 vagas no total para o CNPq como são divididas não transmitiram para a gente entendi e a outra pergunta que até qual semestre conta em todos esses cálculos que vocês passaram porque por exemplo se eu me inscrever no edital de agora esse semestre conta não conta a escola tem que homologar até o dia 20 de outubro é mais ou menos vamos supor que é 20 de outubro não tem nota nova até 20 de outubro ninguém pôs nota lá então é até esse que acabou agora com a regra fora as exceções que a gente já comentou só quem tem é o quadro mestral então por exemplo naquele aí a gente tem os dois conjuntos de computação de quilo que a gente pega depois os quadro mestral a gente vê entendi obrigado senhor não eu digo esse semestre acabou em agosto eu peguei dia 2 de agosto dia 8 de agosto sim mas as notas podem entrar meia-do-se-tempo o professor pode o semestre acabou mas as notas podem entrar até meia-do-se-tempo professor boa tarde queria saber se na hora de você assinar o negócio da bolsa tem que passar os 12 meses obrigatoriamente naquele país ou posso sair do país e só não voltar no Brasil no caso você não poderia sair do país está escrito lá é que no caso sim eu vim do plano nacionalidade aí se eu ficar acho que não importa pode ser nativo lá aqui se eu ficar mais de 6 meses eu pego o exército você vai ter que pedir o visto como se você fosse unicamente brasileiro quem que vai saber que você não é brasileiro lá só se você for lá no exército mostrar o seu passaporte local ou se você entrar no país com o passaporte do outro lado entendeu se você entra como brasileiro pede visto vai lá ninguém precisa saber que você tem aquela nacionalidade você já entrou eu aprendi muito mais simples as questões você não precisa sair nada só ninguém saber quando você estiver fora e você precisar num outro país mostrar que você é local ali você mostra mas você só pode ir como brasileiro esse passaporte nunca vai ter que ser colocado você chega lá entra como brasileiro vai que dá a zica de você fazer tudo que chega lá e acontecer que devolve que não te deixe a bolsa então você a princípio naquele ano você é somente brasileiro ninguém te vai atrás você está todo em regra tá pouco é duas perguntas bem pontuais na verdade uma delas você falou assim no edital dos Estados Unidos as universidades não tem nenhum palpite de quem vai? não nenhum depois que eu eu falo assim deveria ela homologa a gente nem sabe onde você está no primeiro edital foram 20 alunos e uns 10 nem falaram onde foram não sabem onde estava porque o cara não veio trazer o termo de autógrafo agora a gente fala quem recebeu o termo de autógrafo tem que trazer o termo de autógrafo autógrafo pra nós e mandar a carta de aceitação da escola pra série íntima certo? que a gente só recebe a carta de aceitação só considera quando a escola manda pra nós o termo de autógrafo você vem e coloca aqui tá e uma segunda pergunta também pontual você comentou de prêmios e olimpíadas e essas coisas até como pra trás eles querem olhar isso? olha normalmente o ensino o ensino médio tá então as olimpíadas de física, química matemática astronomia mas as suas olimpíadas são fundamental pra eles não fundamentais fundamental já é um pouquinho longe se você tiver do médio uma do médio já é suficiente pra você pontuar tá se não tiver outro coloca a gente tenta ver então vai falar que tá com o microfone depois você descende aqui que tá fala a vocês voltando de novo aos 90% eu entendi que é normalmente a inscrição os 90% são certos só que são o número de 7 créditos aprovados ou aprovados mais matriculados nos créditos porcentagem do curso concluído pra finalização o semestre atual ou o valor então você vai ver na inscrição quanto você tem concluído esquece o a palavra crédito porque as vezes a palavra crédito é lá eu preciso de tantos créditos não é a porcentagem do curso porque as vezes uma disciplina carregar 4 créditos e a outra 2 então é a porcentagem para a conclusão do curso hoje quanto que falta pra você concluir 20% 10% sim por exemplo só pra acertar minha pergunta por exemplo eu terminei com 85% dos créditos só que no final do semestre eu matriculei uns 24 créditos e vou passar 90 como que funciona eu não sei dizer em créditos tá é isso que eu vou deixando tirar você tem que ver se você está com 90% dos créditos do curso hoje tá você está com esses 90% do curso concluído hoje você vai ter que ver o que falta você fazer cada curso equivale a que porcentagem pra no máximo na saída em setembro de 2015 ou em fevereiro dependendo do edital você não ultrapasse esses 94 tá professor e pro caso dos alunos que vão fazer polifal qual é o ano que vocês vão considerar os meus critérios o ano que o aluno saiu pra fazer a formação na fal ou o ano que ele estiver lá total olha o pessoal da polifal geralmente eu peço para o Lindenberg e ele que é o que dá todos os critérios como eles consideram nada pra mim não teria nenhum problema de considerar o tempo que você está aqui na poli e eu teria que criar uma classe a parte só dos alunos polifal porque acaba sendo uma turma a parte certo o problema todo da porcentagem é quanto eu esvazio o departamento você já vai estar lá na fal mesmo já não está aqui pode ser que pra eles não há problema a parte a gente nunca teve problema com isso ninguém deixou de ir por causa desse problema mas geralmente o Lindenberg que me ajuda nesse aspecto eu não tenho que pode falar o que você fala com ele a questão de quem tiver algum problema com alguma nota no Júpiter que ainda não foi alterada até que momento que a gente tem a princípio só os cursos cooperativos que eu vou fazer ou puxar vou puxar as notas novamente a princípio só elas agora eu não sei se são muitos professores é só o seu caso é uma matéria inteira não, no meu foi só o meu caso pode se mudar por ele pode ser mas eu não posso garantir que isso vai ser feito porque senão seria muito casuízo para todo mundo porque é publicado e vamos ver espero que você não precise desse relato então sobre a seleção das notas também eu tenho um professor que soltou a nota da sala toda só semana passada você é para o segundo ano não, terceiro na mecânica eu tenho outro professor que soltou faz um mês talvez depois de você pegar as notas você tem bastante professor para toda a turma toda a turma na mecânica então se é toda a turma eu posso pedir só na mecânica depois é um só explicar vou verificar isso é muita gente que está faltando isso que tem professor mas eu só falo que todo mundo vou prejudicar de qual o duro é quando só tem um você pode melhorar você pode piorar tem gente que está feliz para não entrar está triste então é que assim algumas matérias que são separadas acho que aqui foram dois para a gente um professor soltou e outro não então são não sei bem a mecânica está bem agora agora soltou tá bom eu levanto da unidade não porque aí não tem eu tenho não tem nenhum senhor tem alguma chance da gente ser homologado pela USP e não ser aceito todos os escritores tem sim tem se você puser os papéis certinho sim porque nós a gente vai verificar o mérito de vocês a homologação significa que nós estamos indicando a vocês isso também está no fato a partir desse momento o CNPG e a CAPS vão analisar a documentação que vocês enviaram a mais vão pontuar para depois jogar ela para fora dependendo do número de candidatos de vagas e tudo mais eles vão fazer também um ranqueamento e enviá-la para fora lá fora vai fazer quero ou não quero manda tudo não manda então existe chance de você não ser aprovado existe e essa é a classificação deles esse ranqueamento é para o ENEM o ranqueamento leva em consideração tudo nota os prêmios iniciação científica ENEM o ENEM além de obrigatório também é desempático então vamos lá qual que foi o seu ENEM sobrou? sobrou? foi muito mais de 600? foi aqui justo rastrando olha só foi mais de 600 senão você não está dentro como foi a sua redação? esse que é o problema pode ser então o ENEM entrou para desempatar certo? quando ele entrou agora entrou tudo eles estão pontuando tudo só no país que tiver mais candidatos que isso é importante senão você vai para algum lugar até hoje só Portugal e Espanha que aconteceu isso que tinha 1.500 para a Espanha foram 5, 6 mil que tinha 1.000 vagos para Portugal tinha 7 mil candidatos foi o único lugar que teve os outros países sempre tinham outro outro problema então aí vai ser todos esses critérios que eu não sei vou entrar mas mas aí você sempre tem a possibilidade de entrar com recurso tentar saber o porquê foi referido e entrar com recurso não se ele entrou num país só está num país certo? não alguém vai ser montado aqui no Brasil tá? e simpática no caso de ter que mandar duas pessoas no mesmo nível do campeamento quem vai na frente quem vai atrás no caso de você falou que para a Poli não importa a média normalizada então se eu tiver uma média normalizada não não é que eu não importe eu não vou não abrir o primeiro princípio há dois meses de fazer isso por mais esse critério eu não sei o que ele afeta e aí o que eu tenho os alunos que têm me mandado eles têm uma média que possivelmente ele estaria dentro pelo nosso critério mas como normalizou e a turma sei lá tem uma nota muito alta coisa assim foi abaixada então ele ficou abaixo dos cinco então quando eu vi três casos como esse eu falei por que que está acontecendo isso? entendeu? então não dá teria que simular ver quantos alunos acontecem isso se isso é muito recorrente então entendendo uma coisa que não é nossa a princípio se eu posso não usar não usarei mas nós vamos a tendência é que a gente só use isso aqui no futuro esquece isso então o caso por exemplo 4,98 entra numa exceção se entraria numa exceção 4,99 eu nem tenho agora pra levantar isso tem poxa eu nem sei como fazer pegar os 4,600 e baixar a matura de todo mundo deve ter um sistema automático que faz isso então na princípio não nós estamos vendo isso é novo isso é uma semana que saiu quando veio o edital que a gente está vendo pra ver o que isso afeta e eu só tenho exceções eu só sei os casos as exceções a gente está namorando nessa média há um bom tempo já porque ela pode ajudar muito e aí está lá você já sabe onde você está eu ajudo um monte de coisa então vem oi só sobre o ENEM de novo que ele falou quando fiz o ENEM pra 2012 você está aqui quando eu fiz o ENEM em 2012 eu também tinha feito a prova também depois fiz as provas da USP da Unicamp e tal e na época a minha nota de redação do ENEM saiu 250 300 e aí logo em seguida eu não estava dando muita importância porque eu não estava querendo muito as faculdades do ENEM mas as minhas notas de redação da Unicamp e da USP foram acima de 800 e tipo eu não dei muito valor pra isso e agora vai fazer a diferença e tal quais são os tipos de recurso que eu posso tipo usar pra sobre isso assim porque pra mim na época a minha reação foi a a correção deles é ridícula não vou me preocupar amigos meus usaram redação em 15 linhas tiraram 900 eu que tinha um bom desempenho em redação tirei 250 em uma redação essa questão da redação gente pega como toda a história do ENEM até um tempo atrás o ENEM era facultativo de repente era obrigatório agora essa história da redação infelizmente é algo que a gente não tem como trabalhar isso a não ser conversando com ciências em fronteiras porque a gente sabe que a redação pro pessoal que vai prestar exatas não é um item obrigatório tem gente que nem faz o importante são as outras provas então tem gente nesse caso que zerou no caso do pessoal que zerou existe uma regrinha que você tem que ter um mínimo em cada prova pra estar dentro não adianta você ter sei lá 300 300 0 0 0 dividir por 5 deu os 600 fiz a coisa errada gente não sou de matemática sou de humanas mas você fez ali dividiu tudo deu 600 mas você tinha dois zeros você está fora não é um 600 absoluto na soma mas eles exigem um mínimo pra cada prova qual é o mínimo da redação eu não sei dizer agora de cabeça recurso qualquer tipo de recurso é capível ou seja você foi aprovado vai receber a prova a notícia você vai solicitar que você tenha a sua candidatura revista expondo esses motivos tá não você não vai poder acrescentar documento nenhum não vai poder argumentar na poli eu tirei 800 só dei tempo que não tava legal não tava afim tirei essa nota isso não vai ser argumento válido você vai ter que trabalhar e assim aí você vai fazer algum exercício de redação uma redação pra ver se vale mil ou não de convencer na escrita de que você tem direito e precisa e quer obrigado é a última agora essas escrevam por favor três e meia já tá meia hora a última fala a minha pergunta é mais em relação ao edital do ciência e fronteiras que não foi muito claro pra mim aí tem aqueles grupos de discussão no facebook ninguém sabe direito por exemplo no caso do edital da Alemanha ficou o critério que a partir do nível B2 seriam aceitos diretamente e no nível B1 teriam um curso prévio de dois meses eu queria saber se funciona mais ou menos assim primeiro preenche todas as vagas com quem tem até B2 aí depois começa a preencher com quem tem B1 boa pergunta que eu não sei te responder porque isso é um critério do ciência sem fronteiras e eventualmente das escolas alemãs pode ser que haja eu não sei o peso da proficiência de repente eles podem fazer a proficiência a parte fazer todo o danqueamento e desses quem tem B2 e B1 já separando ou fazer tudo B2 no peso normal realmente isso eu não sei de informar posso tentar buscar essa resposta duvido que eu consiga mas coloca no fale conosco essa dúvida só pra dar um falou pra mim e eu tento procurar essa resposta do DAD que eles que colocam se existe um critério definido eles publicam o DAD é muito muito transparente tudo bem? boa tarde na verdade são duas perguntas só pra finalizar eu queria segurar você uma é sobre o ENEM que na descrição da CAPES eu vou ter que colocar lá o certificado de que eu tenho o resultado do ENEM como que eu faço? porque pelo que eu vi eu consigo acessar os dados do ENEM e eu só tenho um print com a tabela das áreas e das minhas notas tem algum jeito outro jeito de fazer isso? normalmente nessa tela se você conseguir imprimir imprime e escaneia tá e o certificado de proficiência eu faço também do mesmo jeito se eu conseguir uma tela lá com resultado eu só dou o print ou para os certificados de proficiência é coisa um pouquinho mais complicada tá o TOFA normalmente quando você faz ele dá a proficiência primeiro via eletrônica depois papel então é aceito desde que tenha seus dados então se for o caso do ODAF na Alemanha você tem você pode ter a tela faz a mesma coisa imprime o certificado escaneia que passa sempre tomando gente muita atenção na qualidade do escaneamento às vezes não se enxerga nada não se entende o que está escaneado tá e outra pergunta é sobre o visto de estudante se eu tiver com certeza vou ter necessidade do visto como que eu faço a partir de que momento o que não precisa levar só quando você tiver com a carta de aceite na mão aí Estados Unidos eles vão mandar pra você formulários específicos pra ir pro consulado agendar pros outros consulados Alemanha o visto na própria Alemanha no local os outros locais entrar no site dos consulados ver a documentação exigida e agendar se necessitarem de agendamento se não é só ir até o consultado muito obrigado a todos com a ordem e o teatro